Ministro Eduardo Guardia, o senhor é ministro da Fazenda, eu não sei se o senhor anda pelas ruas. O senhor deve ter segurança, porque se andar pelas ruas, o senhor vai ver o que está acontecendo. É uma devastação social. Gente dormindo nas ruas, o número de pobres aumentou em 2017, um milhão e meio. Desnutrição infantil voltou no país, ministro Eduardo Guardia. Eu pergunto a alguns senadores, foi para isso que colocaram o tema aqui? Desemprego, um milhão e quatrocentos só nesse trimestre. Sabe o que está acontecendo com essa política de preço, ministro? Impacto na vida do povo, um milhão e duas mil pessoas, duzentas mil pessoas voltando a cozinhar com fogão a lenha. As pessoas estão se queimando, cozinhando com álcool, porque o botijão a gás aumentou 70% em 2017. Aí os senhores vêm aqui, dizem primeiro, gasolina e diesel não está aqui. E gasolina e botijão de gás está fora. Quer dizer que vai continuar com reajuste diário? Porque se o senhor não sabe, sabe quantos reajustes aconteceram desde que o tema entrou? Duzentos e vinte e nove. Duzentos e vinte e nove. Aí o senhor quer subsidiar o diesel. Aí sabe o que é que vem falar aqui? Tirar o CID e o Piscofins. CID, senhores. Falou bem o senador Requeu ontem. Vai para estados, manutenção de estrada. Então o caminhoneiro pode ter diesel, mas não vai ter estrada. E Piscofins, ministro, os senhores deviam ter, sinceramente, vergonha de apresentar isso. Sabe para que é o Piscofins? Para os miseráveis. É dinheiro de assistência social, da previdência. É dinheiro do seguro-desemprego, do abono salarial. Aí o senhor me responde dizendo o seguinte. Ah, mas é alguma coisa que tem incidência esse ano. Eu digo uma coisa para o senhor aí que tem incidência esse ano. Contribuição social do lucro líquido. Daqui a noventa dias? Pode. E os senhores deram isenção para as petroleiras. Se a gente tirar da medida provisória 795, suspender esse ano a isenção de contribuição social de lucro líquido, nós estamos falando de R$ 16 bilhões, mais do que Piscofins. Por que não faz isso, ministro? Só pega no de baixo. Nós estamos apresentando outra proposta, que é aumentar a contribuição social do lucro líquido dos bancos. Em 2018, de 20% para 25%, lucros extraordinários. Mas os senhores não. Não passam pela cabeça dos senhores. É só em cima do mais pobre, da seguridade social. E sabe por que os senhores fazem isso? Para beneficiar aqui acionistas. Acionistas da Bolsa de Valores de Nova York. Porque não pode baixar o preço da Petrobras. E o mais grave, tem uma fala aqui do ministro de ontem, dizendo que esse subsídio também é para as importadoras de diesel. São 300 importadoras. Você sabe quais são as três maiores? Shell, Coçã e Ipiranga. O senhor acha justo defender isenção para Shell, para Coçã, para Ipiranga e tirar do mais pobre, do Piscofins, da seguridade? Isso é escandaloso. Eu pergunto, que liberais são os senhores? Os senhores tiraram a Dilma aqui falando de subsídio. Os senhores estão intervindo. Sabe em quê? No preço? Estão intervindo no frete? Estão intervindo no pedágio? Por que não tem coragem de mexer no central? Ministro, o Brasil, o diesel do Brasil, está 50% em 2017 acima da cotação internacional. Isso não se justifica. Eu me convenceria se Pedro Parente abrisse as contas da Petrobras, mostrasse a composição de custos. Eu estou com requerimento de informações sobre isso. Sabe por quê? O preço está muito acima da cotação internacional. Porque a política da Petrobras passou a ser servir aos acionistas, aos fundos privados norte-americanos. Então eu pergunto, que liberais são esses que defendem subsídio no caso desse? É interessante. Porque para subsídio, para casa, para pobre, do Minha Casa Minha Vida não vale. Os senhores reduziram em dois anos 83% os recursos do Minha Casa Minha Vida. Sabe por quê? Porque diziam, é subsídio. Agora, subsídio para acionista da Petrobras. Para importadores de diesel, os senhores apresentam aqui. Eu, sinceramente, eu encerro aqui a minha fala. Falando novamente da situação social do país. Pessoal, os números oficiais. Em 2017, 320 mil domicílios perderam o Bolsa Família. Foram cortados por esse governo. No momento de aprofundamento do desemprego. No momento que a miséria cresce. E agora eles vão mexer no pisco-fins. Os recursos do Bolsa Família caíram de R$ 29,3 bilhões para R$ 27,9 bilhões. Os senhores estão cortando no povo mais pobre e acham dinheiro para subsidiar a Petrobras, seus acionistas e os importadores de diesel. Eu acho isso aqui uma vergonha. Nós vamos apresentar aqui rapidamente três propostas, presidente. Três propostas. Primeiro, em vez do pisco-fins, contribuição social do lucro líquido. Tem incidência esse ano, ministro. Daqui a 90 dias pode. Basta tirar a isenção de petroleiras e aumentar dos bancos. Essa é a primeira proposta. Segunda, se não houver uma mudança na política de preço, não tem jeito. Ministro, você pode fazer um ciclo mais longo. Reajuste o Lula em oito anos, fez oito reajustes. Eu não estou querendo dizer que tem que ser anual, mas um ciclo mais longo. Toda empresa faz isso. Momento lucra mais, momento lucra menos. O Pedro Parente é do Conselho de Administração da BRF. Presidente, lá tem sadia e perdigão. É tudo cotação internacional. Pergunta a ele se ele faz isso lá. É claro que não faz. Então, primeiro, o segundo ponto é ter um ciclo mais longo. E o terceiro e último ponto de proposta é um requerimento e o Senado tem que obrigar a Petrobras a abrir seus custos, porque eu tenho certeza que se ela abrir seus custos, você vai ver um lucro extraordinário para favorecer os acionistas. Muito obrigado, senador Lindenberg. Muito obrigado. Senador Ricardo Ferraços, cinco minutos. Obrigado.